Aqui na cidade de Timon, para fazer a apresentação de uma casa na região do Parque Piauí, ela está em fase de finalização para ser entregue daqui a 60 dias, mas uma casa belíssima, dá uma olhada, dá uma olhada no tamanho da frente de recuo desta casa, essa casa, ela tem um lote de 30, mas dá uma olhada, 30 de fundo, dá uma olhada na frente e no layout dela, olha o projeto arquitetônico dela, ela está para entrar na fase de revestimento, vou mostrar aqui desse outro lado, as portas muito bonitas, que é na região do Parque Piauí, olha só a frente de recuo desta casa, é uma casa que é bastante recuada, vou mostrar ela aqui por dentro, olha o revestimento, todo um porcelanato, bastante alto, né, que a garagem, dá uma olhada na garagem, a garagem cabe dois carros cobertos, né, dá uma olhada na frente, a frente é de impressionar, muito espaço para você fazer uma área gourmet, né, colocar uma piscina, se for fazer uma área de lazer, né, a churrasqueira se for fazer, se for colocar churrasqueira, mas dá uma olhada, essa casa, ela está para ser finalizada, portanto, é uma casa que está ainda em construção, ela não está pronta, aqui é para dar uma ideia de como a casa vai ficar, então vamos lá, então vamos lá, aqui a sala, tamanho da sala, aqui a cozinha, dá uma olhada na cozinha, o revestimento da cozinha, grande, está vendo a frente, ó, dá uma olhada aqui, ó, detalhes desta casa, ó, aí tem um quarto aqui, ó, ela vai ficar toda no porcelanato, né, acabamento todo no, veja o Batuba, né, está aqui um brilho social, aqui mais um quarto, o closet e o banheiro, e aqui mais um, dá uma olhada, ó, suíte, ó, tudo grande, então, é, quer saber mais sobre esta casa, entre em contato comigo ou com um dos nossos consultores da J.I. Móveis e diz, ó, eu vi uma casa com terreno grande no Parque Piauí, eu quero saber como é que faz para ir visitar, e agindo a sua visita, ou eu, ou um dos nossos consultores, vai trazer você aqui para conhecer essa casa aqui na região do Parque Piauí, na cidade de Timon, mas é sério, dá uma olhada se não vale a pena, você está investindo em uma casa belíssima, grande e excelente, e com excelente localização aqui na região do Parque Piauí, essa casa, com 60 dias, já vai estar no ponto para você morar, então, o melhor momento para fazer o investimento é agora, então, entre em contato comigo ou um dos nossos consultores da J.I. Móveis e fala, quero conhecer aquela casa, fala comigo aqui no Instagram, fala comigo aqui no WhatsApp ou no nosso canal do YouTube, nós vamos ter o prazer de apresentar a você, essa casa fica aqui na região do Parque Piauí, fico aguardando vocês.